E aí, adolescentes, tudo bem? Beleza? Certinho com vocês? Espero que todos tenham passado um ótimo final de semana, né? Onde ali na igreja podemos aprender mais um pouco da Palavra de Deus. E vou trazer agora um resuminho da nossa lição que nós fizemos ontem, tá? Se trata do nono mandamento, que a gente vai estar aprendendo hoje, né? Fazendo essa revisão. E antes da gente começar, vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais uma lição. E pela vida de cada adolescente. Amém? Eu vou orar neste momento. Pai amado, grandioso Deus, obrigado pelo teu amor, pelo seu carinho, pelo seu cuidado para conosco. Te peço pela vida, Pai, da minha família. Também te peço pela vida de cada adolescente da nossa igreja. Pela vida dos familiares em si, dos seus parentes, dos seus amigos, no modo geral. Que Deus seja abençoe na vida de cada um deles. Nos proteja, Pai amado, neste momento que estamos passando essa pandemia. Que o Senhor Deus esteja conosco. É o que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus que oramos, agradecidos. Amém. É isso aí então, adolescentes. Peguem a Bíblia de vocês aí. Vai abrindo lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Espero que todos já estejam, tenham aberto a Bíblia de vocês. É o único versículo apenas, tá? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este é o nono mandamento, tá? Da lei mosaica, tá? Que Deus deu ao Moisés lá no monte. O que é que este mandamento se trata? Se trata o direito à honra, né? Um direito das pessoas excluídas, né? Das pessoas que passaram por algum tipo de calúnia. Pessoas que foram alvos de mentira, de falsas acusações. Pessoas que, de uma forma ou de outra, foram prejudicadas através de falsos testemunhos, né? Pra você ver como que Deus, ele se preocupa, né? Com as pessoas, né? Com as pessoas que foram desprezadas de algum certo ponto, né? E é muito doloroso, né? A gente ser acusado de algo que você não fez, né? É difícil a gente ser rotulado, né? Com aquilo que você não é. E por isso que Deus se preocupou tanto, né? Em dar esse mandamento às pessoas que foram prejudicadas nesse sentido. Aqui na nossa lição, a gente, na revista, o autor, ele fala, né? Que toda e qualquer prática de bullying é errada. Há bullying que se encaixa no conceito de falso testemunho. E essa violência intencional pode causar diversos danos às vítimas. Deus não compactua com isso e é taxativo no seu mandamento. Ok? Então, esse nono mandamento, ele defende, tá? Ele defende a atitude autêntica. Ele é um grande interesse pela verdade, tá? No ideal de proteger as pessoas das calúnias. Lá no livro de Provérbios, capítulo 6, existem sete coisas que o Senhor Deus detesta e não tolera. A primeira, o olhar orgulhoso. A segunda, a língua mentirosa. A terceira, mãos que matam gente inocente. Em outras traduções, é mãos que derramam sangue inocente, né? Quarto, a mente que faz planos perversos. Quinto, os pés que apressam para fazer o mal. O sexto, a testemunha falsa que diz mentiras. E o sétimo, é a pessoa que provoca brigas entre amigos. Então, são sete coisas que Deus tolera, né? Que Deus não tolera, que Deus abomina, né? Que Deus detesta. E justamente nessa lição de hoje, né? Esse, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é o nono mandamento, né? Isso Deus preza pela verdade, né? Deus preza pela verdade, para que nós sempre falamos a verdade, para que nós não venhamos caluniar ninguém. Por mais que as pessoas, às vezes, em algumas situações de nossas vidas, algumas pessoas sejam erradas, algumas pessoas querem você ver que a pessoa quer o nosso mal. Às vezes a pessoa nem tolera a nossa presença. Nós não devemos, de maneira alguma, caluniar esse tipo de pessoa, né? Muito menos nossos amigos, né? É o que Deus preza. Para que nós devemos ter uma conduta de honra, uma conduta clara, né? Uma conduta de um verdadeiro cristão. E essa disciplina que Deus nos dá, é com relação ao falso testemunho, né? Os falsos boatos não devem ser espalhados, nem devem ser feitos acordos com ímpios para testemunhos injustos. Hoje em dia está muito na moda a palavra fake news, né? E a palavra fake news se enquadra nisso, né? Às vezes, mensagens que recebemos, nós nem queremos saber se é verdade ou não, já vai compartilhando. Às vezes, é para denigrir a imagem de uma pessoa, ou para falar mal de uma pessoa, né? E é interessante que nem mesmo por uma causa nobre, como cuidar dos pobres, o falso testemunho é bem-vindo, tá? A mentira, ela não deve estar presente em nenhum lado. É preciso o cuidado permanente com a língua, para não incorrer em falsas acusações, pois elas podem matar inocentes e justos. E outra coisa também, o aceitar o suborno, é outro crime condenável. O suborno, ele é muito sério, tá? Nós não podemos cair nessa tentação dos pequenos subornos do dia a dia, né? Aquele famoso jeitinho brasileiro. Isso é horrível. Vamos ver, certo ponto, o que Jesus fala sobre esse nono mandamento, né? Jesus fala que existem os dois lados da balança. Não julgueis para que não sejais julgados. A medida do julgamento será a mesma. Isso aqui foi o que Jesus fala com relação a esse mandamento, né? Outra coisa que Jesus fala, né? É complicado querer tirar o cisco do olho do outro, tendo uma trave no nosso. E este é o princípio estabelecido por Jesus, para que não sejamos hipócritas. Então, Jesus deixa bem claro, né? Se você conhece os mandamentos, se você segue a Cristo, se você se diz uma pessoa cristã, mas age de má fé, calúnia durante a semana, acusa falsas mentiras, dá um mau testemunho, o que Jesus fala sobre esse tipo de pessoa? Você é um hipócrita. E Jesus é bem categórico nisso, né? Para que cair no erro, se Jesus nos adverte sobre esse erro, né? E falando em oração, Jesus continua ensinando sobre a atitude relacional adequada, inclusive no campo do querer. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. O falso testemunho se espalha irreversivelmente. A gente tem domínio sobre a palavra que está dentro da nossa boca. Depois que ela sai, perdemos o controle. É isso aí, pessoal. Meu querido adolescente, meu querido irmão em Cristo, essa é uma reflexão da nossa lição de domingo passado, tá? Do último domingo, dia 14. E o versículo que eu quero deixar para vocês está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também aqueles, porque esta é a lei dos profetas. E recapitulando o nosso nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, versículo 16. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado a você, meu querido irmão em Cristo, meu querido visitante. E mais uma vez eu deixo para vocês, você que quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, você quer fazer uma resenha da Palavra de Deus conosco, você está convidado a nos prestigiar com sua presença, aqui na nossa igreja, na rua Índio Peri, número 350, a PIB de Arginperi. Ok? Obrigado a todos, Deus abençoe, uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.